A manhã tem balanço geral especial direto da cidade de Iaruanan, já tá tudo pronto pra essa festa linda, já tem muita equipe trabalhando por lá, viu minha gente, você não faz ideia de quem fica por trás das câmeras, é uma equipe gigantesca. Gabriel Almeida já está lá da nossa arena ali com o pé na areia, né Gabriel, literalmente. Como é que estão os preparativos por aí? Bom dia, meu amor. Bom dia pra você, Manu, bom dia também a quem nos acompanha. O pé já tá na areia mesmo, ó, aqui onde nós estamos é a Arena Record, o pessoal pode vir pra cá, se divertir bastante e não tem sensação melhor que essa, né Manu, olha aqui, colocar o pé na areia, aproveitar, não tem problema nenhum, esquecer na verdade todos os problemas que a gente tem é a melhor coisa. E você falava exatamente, né, dessa estrutura que já está pronta, viu Manu, já está pronta. Na verdade, os últimos ajustes é que estão sendo feitos nesse momento pra deixar, né, tudo muito organizado, tudo prontinho pra receber quem está agora acompanhando e vai vir pra Iaruanan ou pra você que está acompanhando e já está aqui em Iaruanan. E é incrível porque as pessoas vão chegando aqui, Manu, e elas vão falando, ah, eu fiquei sabendo disso, eu vi aquilo. Então, mostra que as pessoas estão ligadinhas aqui na Record TV, ou seja, o pessoal tem um carinho especial pela Record, pelos apresentadores, por todo mundo que está aqui, pela nossa equipe. Aqui, olha, a partir das 8 horas da manhã de hoje, sexta-feira, daqui a pouquinho, começa então algumas gincanas, algumas atividades pro pessoal que está passando por aqui. A cidade ainda está acordando, eu vou até pedir o nosso cinegrafista Adiel pra mostrar ali, a cidade está realmente acordando nesse momento. O pessoal fica aqui na Praça Couto Magalhães, que é a principal praça aqui da cidade, até a madrugada, ou seja, até 4, 5 horas da manhã. Inclusive, essa madrugada, o pessoal lotou aqui essa praça, o fluxo de pessoas aumentou bastante, né, de quarta-feira pra cá, e a expectativa é que muito mais, muito mais gente chegue, né, a partir desta sexta-feira. É só um detalhe, viu? Você que está aí na capital, você que está na região metropolitana, no interior do estado, e vai vir aqui pra Aruanã, fica atento, justamente porque a GO 530 está passando ali por operações da Goinfra. Eles estão fazendo recapeamento, estão fazendo ali operações tapa-buraco, então o pessoal que vai passar pela GO 530 vai enfrentar aquele sistema sigapar. Então, saia mais cedo pra não atrasar o seu compromisso aqui em Aruanã. Só uma dica pra você que vai vir aqui, né, para a cidade turística de Aruanã. E sábado, Manu, tem balanço geral aqui, o Oloares vai sair aí da capital e a equipe também vem pra cá pra poder fazer esse balanço geral especial. O Oloares vai estar aqui, ó, nesse palco. Imagina você que está aí em casa assistindo de pertinho o Oloares, toda a equipe, né, da Record TV. Então, esse convite já está feito. A partir das 8 horas de amanhã, sábado, o pessoal já começa, né, aqui com as atividades e o Oloares também vai estar aqui. Você é o nosso convidado especial. Manu, eu vou entregar pra você aí, porque eu vou aproveitar agora, já vou lá pra Praia do Cavalo. Vou aproveitar um pouquinho aqui também, tá certo? Vou colocar... O meu pé já está na areia, agora eu vou colocar os pés no rio Araguaia, viu? Ô, que delícia, né? Não esquece de colocar o colete Salva-Vidas, pelo amor de Deus, tá bom? Vai lá, toma uma água de coco, come um peixinho lá na beira do rio com o pé na água. Não tem coisa melhor, né, gente? Araguaia tem que ser assim. Gabriel Almeida trazendo todos os detalhes de lá, então. Amanhã tem festa linda, super animada, ao vivo, direto de Aruanã, com o Oloares Ferreira, com toda a equipe da Record TV Goiás. Gabriel, meu querido, bom trabalho pra vocês. Qualquer coisa pode chamar aqui que a gente faz questão de mostrar, tá bom? Fiquem com Deus aí, bom trabalho. Esse foi o nosso Momento Record no Araguaia. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Até a próxima.